Olá, queridos amigos e amigas, bem-vindos a mais uma liturgia diária. Inscreva-se no canal, deixe o like no vídeo e compartilhe com seus amigos. Liturgia do dia 6 de março de 2024, terceira semana da quaresma, quarta-feira, primeira leitura, leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo, dizendo, Agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que, fazendo, vivais entreis na posse da terra prometida que o Senhor Deus de vossos pais vos dará. Eis que vos ensinei leis e decretos conforme o Senhor meu Deus me ordenou, para que os pratiqueis na terra em que ídes entrare e da qual tomareis posse. Vós os guardareis, pois, e os poreis em prática, porque neles está vossa sabedoria e inteligência, perante os povos, para que, ouvindo todas estas leis, digam, Na verdade, é sábia e inteligente esta grande nação. Pois, qual é a grande nação cujos deuses lhe são tão próximos quanto o Senhor nosso Deus, sempre que o invocamos? E que nação haverá tão grande que tenha leis e decretos tão justos, quanto esta lei que hoje vos ponho diante dos olhos? Mas toma cuidado! Procura com grande zelo não te esqueceres de tudo o que viste com os próprios olhos, e nada deixes escapar do teu coração por todos os dias de tua vida, antes, ensinam-o a teus filhos e netos. Palavra do Senhor, graças a Deus! Salmo responsorial Glorifica o Senhor, Jerusalém! Glorifica o Senhor, Jerusalém! Ó Sião, canta louvores ao teu Deus! Pois reforçou com segurança as tuas portas, e os teus filhos em teu seio abençoou. Glorifica o Senhor, Jerusalém! Ele envia as suas ordens para a terra, e a palavra que ele diz corre veloz. Ele faz cair a neve como lã e espalha a geada como cinza. Glorifica o Senhor, Jerusalém! Anuncia, Jacó, a sua palavra, seus preceitos, suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu tanto carinho, a nenhum outro revelou os seus preceitos. Glorifica o Senhor, Jerusalém! Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós, Senhor! Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado o grande no reino dos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor!